Ae rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Toma, toma E oi DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela o original Quem lança as pura é nós mesmo, e nas favelas o Blakes toca Aqui na Abu Dhabi, tá um paraiso de xoxota Na 15 do Ricanta, tá um paraiso de xoxota Daqui na 4 do Rosas, nos baile da Zono Oeste Olha o paredão, cheve, que toque Ela curte um chá de picão Delparaiso de bucicota Aqui na 4 do Rosas, nos baile da Zono Oeste E dá um chefe que toca, ela curte um chá de picão Um chá de xoxó, tu lanças por aí nós mesmo E na sua vela o Plex toca Ela foi na casa do Plex na intenção de trepar Falei, hoje tá moia da minha coroa Tá lá, mas brota lá na 17 Que eu vou passar lá, mas brota no baile do Pega Que eu vou passar lá, mas brota lá na 17 Que eu vou passar lá, mas brota no baile do Pega Que eu vou passar lá, mas brota lá na 17 Que eu vou passar lá Brota rinsão Caetano pra matar nossa vontade Ela brota no DJ Blake, só mata, mata a vontade Ela brota no DJ Blake, só mata, mata a vontade Esse é o Blakes que as menina gosta Esse é o menino que as menina gosta Sarra, sarra, senta, senta, quica, quica, roça, roça Sarra, sarra, senta, senta, quica, quica, roça, roça Sarra, sarra, senta, senta, quica, quica, roça, roça Sarra, sarra, senta, quica, quica, roça, roça Aí ela pega o endereço junto com a amiga dela Brota em São Caetano pra fuder na favela Como o DJ Blake, aí ela se revela Aí ela se revela É pó na checa, na checa, na checa da cadela É pó na checa, na checa, na checa da cadela Aqui São Caetano, aí ela se revela Brota em São Caetano, aí a chuca se revela É pó na checa, na checa, na checa da cadela É pó na checa, na checa, na checa da cadela Ela tá com o DJ Blake, aí a puta se revela E aí é DJ Blake, lança as pura porra Samandrão original Mas esse é o DJ Blake, esse é a novinha adora Vai aquecendo, descendo na perosta Vai aquecendo, descendo na perosta Vai aquecendo, descendo na perosta